Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Juscivo Pela, porque a vida é dura, pra quem é mole? Então vamos pra cima deles e vamos mesmo, pessoal! E olha, vocês já estão sabendo aí, já estão as coisas adiantando, está chegando hoje 20 de dezembro de 2021. Faz exatamente 23 meses e um dia que vocês fizeram a prova, isso mesmo, ontem fez 23 meses. E daqui a 29 dias vocês estarão completando dois anos que fizeram a prova. Ô professor, e o curso de formação? O curso de formação da Polícia Militar, por enquanto, está sendo planejado pra iniciar em abril. Aí o do Corpo de Bombeiros Militar não tem definição ainda, mas não vai ser depois disso. Principalmente que já tem uma data que vai ser divulgada em breve pelo Corpo de Bombeiros Militar, aguardem aí em diário oficial, para avaliação psicológica. A data pra avaliação psicológica do Corpo de Bombeiros Militar é 16 de janeiro de 2022. E, pra quem perder, o reteste da avaliação psicológica 30 de janeiro de 2022. Mas aguardem primeiro a divulgação oficial do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Não é eu que tenho que falar isso aqui, não. Só tô dando já uma dica. O pessoal da Polícia Militar, por enquanto, ainda está marcado pra 13 de fevereiro de 2022. E o reteste para 20 de fevereiro de 2022. Então, já falei o da Polícia Militar aí. Gente, outra coisa que tá sendo divulgado já é, em relação, nos quartéis todos já tá sendo divulgado, todos os Cefap, né? Nota de instrução, né? Semana de adaptação. Então, onde eles vão falar tudo direitinho pra vocês, o que é que vai acontecer, a finalidade, a documentação básica, que é o Estatuto da Polícia Militar, Decreto Estadual, Portaria 1.353, objetivos, recepcionar os futuros alunos da saudade da PM, execução. E aí vai. São documentos que vocês vão receber, né? Matéria necessária para o aluno, que é a lista do choval. Vou falar também dela aqui, explicar tudo direitinho. Rotina diária dos alunos, parada matinal, instrução, intervalo, mais instrução, tudo direitinho. Breve vocês vão estar, né, também já recebendo esses documentos aí. Ontem vocês viram que eu tive uma reunião com o vice-governador do Estado da Bahia, onde fui correr atrás de salvar mais alguns guerreiros, né, que foram injustiçados também no concurso, só que já no concurso anteriores, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. E agradecer porque todos os homologados foram convocados. Missão dada, missão cumprida. Então, minha alma está livre. Eu consegui o que eu prometi para vocês. Todos, dia 15 de dezembro agora, saíram os últimos quatro que faltavam. Então, ó, missão cumprida, viu, gente? Então, vocês já sabem que quando eu prometo, eu corro atrás para dar vitória de vocês. Sobre o choval, vou falar aqui. Gente, eu não sou loja. Eu estou com essa brincadeirinha aí porque eu quero acabar com esse monopólio que existe aí de explorar o policial militar e o aluno, a polícia militar e o corpo bombeiro militar. Primeiro era com os exames médicos caríssimos. Chegou a ser em 2017, 2.500, 2.000. Mas aí, o pessoal foi conseguindo por 1.600. Agora, esse ano, já conseguiram até por 1.000 reais. Espera de Santana, 1.000 e alguma coisa. 1.100, conquista também. Então, já conseguimos fazer a coisa funcionar. Em vez de ganhar 500%, eles agora estão satisfeitos em ganhar 100%. Então, já não estão lesando vocês tanto. A mesma coisa é com o enxoval. O pessoal cobrava 2.000 reais aí. Tem gente vendendo short por 35 reais. Liga aí para várias lojas aí, 35 reais pelo short. Eu estou com short de melhor qualidade. Fardamento do policial militar e muitos aí. A gente vai falar aqui disso também. Mais missão dada. Já falei, vocês aí que estão com problema no exame médico, podem contar comigo. Que vou em breve estar botando naqueles grupos a procuração para eu correr atrás da negativa de vocês. E a instrução para o recurso administrativo. E cada um já começar a correr atrás de preparaturo, me mandar ou vir pessoalmente entregar. Entendeu? Mas já sabe que missão dada, missão cumprida. Eu vou para cima. Então, confira o velhinho aqui. Gente, eu sei que tem outras pessoas tentando fazer também, ajudar. Cuidado. Se eles estão ajudando certo, ótimo. Mas cuidado para não cair em esparro. Nada de procurar advogado, não precisa gastar dinheiro com advogado nenhum. Isso é recurso administrativo. Não caiam em esparro. Sobre o enxoval, como eu falei, já está nos documentos, né? Na nota de instrução 001. Material didático. É o que abre o enxoval. Um grafite ou lápis preto, um marca-texto, uma borracha, duas esqueletas esferográficas de tinta azul ou preta, caderno de 12 matérias, uma régua e um bloco de alotações. Quem comprou o enxoval completo comigo, né? Por 900 e alguma coisa, vai receber seu enxoval todo arrumado, todo completo. E na perfeita ordem. E a garantia sou jo. Qualquer coisa errada eu troco e devolvo seu dinheiro na hora. Não quero brincadeira com dinheiro de ninguém. Não sou enrolando, nem vou ficar enrolando ninguém. Então, gente, tem pessoas que estão montando. Tem grupos aí que estão montando. Então, cada um pode montar. Só que, às vezes, o barato sai caro. Mas tem coisas que você pode montar. Exemplo. No meu enxoval, esse kit todo, eu coloco grafite ou lápis preto. Eu boto dois lápis pretos e um apontador. É melhor. É melhor do que o grafite. Um marca-texto, né? Uma borracha. Eu boto uma borracha de alta qualidade, dessas com capinha, que não fica manchando o papel. Então, essa borracha aqui é a melhor, gente. Olha o apontador. Dois lápis pretos. Duas esqueletas ferográficas. Eu coloco quatro. Duas azuis. Uma vermelha e uma preta. Caderno de 12... Uma régua. Então, também, ó. Coloca a régua. Como eu falei, o marca-texto também está aqui dentro. Olha, gente. Vocês estão vendo. De excelente qualidade. A régua azul para o pessoal do corpo de bombeiro, ou da polícia militar. Vermelho para o corpo de bombeiro. Até isso, a gente segue o padrão também, né? Então, eu vou colocando aqui, para não ficar pegando novamente. O bloco de anotações, eu fiz um bloco padronizado. Com o símbolo da polícia, com o símbolo do corpo de bombeiro militar. E com capa plástica dos dois lados. Por quê? Para proteger. Porque isso fica no bolso da sua calça jeans. Para caso você esteja suando, você não estragar o seu bloco de anotação e suas anotações. Você pode comprar o bloquinho até separado, que a gente vende. Cinco reais. Então, é besteira. Entendeu? Aí, o que acontece? O caderno, né? Cadê ele? Estava aqui o de doze matérias. Mas são várias capas diferentes. Caderno de doze matérias. Deve ter colocado em algum lugar. E também tem esse aqui de trezentas páginas. Que são quinze matérias. Muitos guerreiros me preferiram esse aqui, ó. Você também pode pegar. Viu? Não tem problema. A gente lhe vende pelo mesmo preço do de doze. Trezentas páginas. Mas, ó, pode. Cada um escolhe. Viu? Porque quando ele fala doze matérias, é no mínimo doze matérias. Aí, pronto. Você diz, quanto sai esse kit todo ali? Ô, gente. O caderno sai por trinta reais, né? A régua, dois reais. O bloco de anotação, cinco. As quatro canetas, por seis. A borracha de alta qualidade, por dois. O marca-texto, por três. Os dois lápis e o apontador, por cinco. Dá cinquenta e lá vai fumar. Cinquenta e três. A gente faz tudo por cinquenta. Você pode procurar com a gente. Ou cada um monta o seu. Já ensinei como é que monta. Aí vem a parte dois. Duas toalhas, material de uso pessoal. Duas toalhas de banho na cor azul marinho. Então, ó. Deixa eu até mostrar uma coisa pra vocês. O corpo de bombeiro, gente, é diferente. Vai ser vermelho. Peraí que eu mostro. Ó. Esse aqui não é o azul marinho. Eu comprei isso aqui, ó. Eu tô vendendo essas toalhas. Porque eu comprei pra ter um na época. Mas não dei errado pro pessoal, não. Quando eu cheguei lá e mostrei, o pessoal disse, não, professor, não é essa não. Eu já tinha comprado quarenta. Mas aí, quem quiser comprar na minha mão, tô vendendo essas mais baratas. Porque tô vendendo pelo preço que comprei. Vinte e cinco reais. Então, ó. A toalha é trinta reais. Esse aqui é o azul. Esse aqui é o azul. E aí, o que é que acontece? Marca, ó. Da Santista. De excelente qualidade. Lugar tranquilo pra você colocar seu nome bordado. Que eu vou orientar como é que vocês vão fazer isso. Olha a vermelha também, ó. Eu comprei errado também, ó. Só que a vermelha, ó. Pessoal do Corpo Bombeiro. Professor, bombeiro é sangue, ó. Olha, tem diferença, ó. Aqui é quase um vinho. Então, cuidado pra não comprar o vermelho errado. Quem tá comprando. A cor é essa daqui. Toalha também de excelente qualidade. A gente só usa a marca Santista e marca Teca. E elas têm que ser identificadas com o nome de guerra. Bordado em fonte verdana. Tamanho vinte e cinco. Na cor branca. Na parte central inferior. Distância de quinze centímetros da barra inferior. Então, isso. Eu aconselho que muitos de vocês deixem pra fazer até todo mundo junto. Que em toda cidade vai ter um lugar pra fazer. E vocês levam tudo junto na época do curso. Então, é mais tranquilo, gente. Entendeu? Ah, pode comer, dá pra fazer já com o senhor? Pode. Mas eu não aconselho, não. Que vocês conseguem preço bom quando vai todo mundo de grupo, gente. Então, é bem melhor. As toalhas estão custando trinta reais. Trinta reais as toalhas. Cada uma. Entendeu? Vocês precisam de duas. Duas toalhas. Vou ver se a lojinha... Se eu conseguir comprar em grande quantidade, eu boto pra lojinha vender mais barato pra você. Mas que tá difícil, realmente, na marca que a gente escolhe. Um par de sandálias de borracha da cor preta. Nós estamos vendendo por 19, né? Um par de sandálias de borracha da cor preta. E não pode ter marca, não pode ter nada. Então, nós escolhemos uma sandálias forte, da Ipanema Grandene. Forte, resistente, anatômica. Que é a sandália pra um guerreiro mesmo. Então, apenas 19 reais, sandália de marca e de qualidade. Não é feita como essas que o pessoal anda comprando por aí e tentando que vocês comprem. Viu? Aí depois vem dois pares de meia, três quartos da cor café. Eu vou sair da ordem que tá aqui. Desculpe. Eu vou continuar naquela ordem. Material de uso pessoal. Eu fiz uma lista da minha maneira aqui. Mas tudo que tá aqui, tá aqui. Material de uso pessoal. Depois da sandália vem um kit costura. Que o pessoal explora, vocês aí tão vendendo a 25, né? 30. E a gente vende a 20 reais. A gente tá tentando ver se a gente consegue baixar o preço dessas linhas. Vem a tesourinha. Vem as linhas. As linhas. Cuidado com a cor pra não pegar punição. Vem agulha. Vem tudo direitinho no kit costura. Depois do kit costura tem o cadeado. Que tá lá no final. São dois cadeados que eles exigem. A gente tá passando pra vocês da Stan. Então, dois cadeados. Ó, pra quem compra tudo na mão da gente, o cadeado, ele sai a R$19,90. Agora, quem compra separado, a gente não vende cadeado. A gente só tá vendendo cadeado. O cadeado é pra quem compra o choval completo. Então, vai da Stan. E, de preferência, use de combinação. Porque o de chave, você pode perder a chave. Tem instrução que você não pode carregar a chave no pescoço. Tem bocinho que a chave vai embora. Então, é aquele bocinho pequeno que alguns shorts têm. Então, não é bom. Não é bom. Tem gente que amarra no cadarço, aquela coisa, mas fica ferindo. Então, é ruim pra instrução, quando você tá ralando. Então, esse aqui é o melhor de tudo. Ó, da Stan. 25 milímetros, como exigido, né, na lista de vocês. Dois cadeados. Aí, deixa eu continuar. Depois dos cadeados, lata de pasta de sapato, né. Tem a melhor marca, é a Nuguete, gente. Então, tem marrom, tem preta, né. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, cada um tem a sua. Então, a gente usa a pasta da melhor qualidade. A pasta de sapato, ela sai por R$10,00, no amor da gente, né. A escova de sapato, ó. Dá a melhor que você puder. Dá condom que não anda. É madeira pura, resistente e pega melhor. Então, tudo de qualidade. Nada de usar porcaria, gente. É seu material. É o seu material. Você precisa dele direitinho. Aí, nós temos o quê? Parei que eu vou falar do bicho forme, né. Mas posso falar logo do bicho forme? O bicho forme, muita gente fica perguntando. Professor, a gente tem que se apresentar como? Você tem que se apresentar. Vocês vão precisar das meias brancas. A meia que a gente passa pra vocês é essa meia da Selene. É a melhor de todas, ó. É a meia da Selene. Essa aqui é mais barata, que é a branca. Ela custa R$9,90. E a cocafé, que é uma meia diferente, cocafé, que é só pra polícia militar. É mais difícil de encontrar, mas aí é oficial. Cocafé é R$12,00. Mas é uma meia de qualidade, uma meia que aguenta uma meia de marca. Então, vocês podem comprar. Tem que estar comprando aquelas meias de saco e compra aqueles cinco pares de meia. Pode comprar, mas tenha certeza que você vai ter um pouco de dificuldade. Principalmente quem é bombeiro, que molha muito o tênis e a meia. Vai dar problema pra você. Então, o bicho forme tem de ter meia, né? O tênis preto, que nós não vendemos o tênis preto. Cada um pode procurar pra comprar o seu. A gente tá tentando acertar com o Olímpicos, mas não vamos fechar. Até que o preço tava bom, mas a gente tá com medo de comprar muita mercadoria e não vender. Então, ele chegou a fazer pra mim a R$89,00 cada pá de tênis. Eu comprando 400 pares de tênis. E aí eu ia vender pra vocês a R$99,00. Ganharia R$10,00 em cada pá de tênis. Mas, tô achando arriscado porque é muito dinheiro. É muito dinheiro e depois acabar não vendendo tudo. Você ainda tem a meia, você tem o short térmico. Gente, short térmico, você vai fazer ordem unida. Você vai ralar, você vai fazer exercício, é educação física, é tanta coisa. Você vai ficar com isso por baixo da calça diz o tempo todo? Não compre porcaria. Não compre esses shorts que o pessoal tá lhe vendendo aí de R$20,00. Um short de lycra, alenhado, pra lhe atrapalhar, dizendo que é short térmico. Short térmico é dessa marca aqui, é da Selenium. Saem apressando aí em tudo quanto é lugar. Aqui é R$39,00. O pessoal tá vendendo aí de R$90,00. Netshoes tá de R$84,00. O caralho vendendo a coisa, não tem costura. É uma bermuda térmica, ajuda a manter os músculos aquecidos. Então isso é short térmico. Você vai comprar, você já tem aí short térmico, você bate o baba, tudo. Da Top, ou de qualquer outro, beleza. Mas isso aqui não tem costura. E vocês perguntam aos guerreiros, é o melhor short térmico que existe. É o short térmico da Selene. Aí você vai ter a calça jeans, ó. A calça jeans, o pessoal me pediu, falou, professor, você chegou no ramo agora, a gente quer que o senhor bote um padrão pra gente. E nós vamos exigir do guerreiro lá que nós não queremos ver a cor da linha. Então a gente mandou fazer as calça jeans com a linha na cor do jeans. E é esse jeans que eles querem, é corte reto. Então tá ali, deixa eu ler pra vocês aqui, no documento oficial, como ele fala aqui, cadê? É, duas calça jeans na cor azul escuro, corte reto, tipo escolar, 100% algodão. E eles vão cobrar agora que disseram que a T1 foi uma macacada só. Então a gente tá botando, ó, 100% algodão, ó, corte reto e com qualidade. Com qualidade. Então vocês vão ter aquela calça que não vai ter problema nenhum, se vai tá bonito no seu bicho forme. É, se tem calça, tem o cinto, né? As calças da gente tá a 60 reais, se a gente vender calça aí de 50, né, de 80, de 100, a da gente a gente garante a qualidade. E lógico que compra o uniforme todo, acaba sendo melhor. O cinto preto é da Polícia Militar, o cinto vermelho é do Corpo de Bombeiros Militar. O do Corpo de Bombeiros Militar tem a fivela já com o emblema, é uma fivela de melhor qualidade, ó, bem melhor. A da Polícia Militar é diferente, mas é o que tá sendo exigido pro bicho forme da Polícia Militar. Então o cinto, tá até na promoção na lojinha da gente, no VendeZap aí, 15 reais. Então vá lá e compre o seu cinto o mais rápido possível. É, agora pra completar o bicho forme, você precisa da camisa. A Polícia Militar, a camisa é branca, né, tem que ser bem branca mesmo, e ó, com, da mesma cor, ó. O punho e a gola da mesma cor, e com qualidade, que pegue, que prenda realmente, pra não entrar nada por baixo aqui, ó. Então eles querem com punho. Então a gente já tá fazendo com a qualidade melhor ainda agora, mas ó que malha aqui, quase não machuca, uma malha de qualidade, bem alva mesmo. E a do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, vem com símbolo, né, a da Polícia também deveria ser, ó, tem punho, o símbolo, e atrás, Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Vocês notaram que o nosso não é pintado, ó, é o símbolo oficial do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia? Então não é pintado, inclusive, pra você que é do Corpo de Bombeiros, a gente vende símbolos separados, ó. Então o emblema a gente vende separado pra você. Você pode chegar aqui e comprar seu emblema separado. Você vai dizer, professor, eu quero comprar o menorzinho. Então quer comprar o menorzinho, a gente tá vendendo pra você. Quer comprar o maior, a gente tá vendendo pra você, tá bom? A camisa já mostrei. Qualidade muito boa. Pra educação física. A camisa de educação física do bombeiro. Tem detalhes, como vocês estão vendo aqui, ó. Detalhes. O símbolo, como eu falei pra vocês. E pintado atrás, Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Aí você diz, professor, quantas camisas aí na mão do senhor? Ó, a camisa aqui na mão da gente, cadê? Camisa, 20 reais. E a camiseta, professor? 15 reais. Você não acha esse lugar nenhum. Não acha porque o pessoal quer explorar. A camiseta da PM, toda branca. Só vai ter a gravação do nome de guerra, tudo direitinho. Ó, mas fizemos com a melhor qualidade possível. Melhor acabamento possível. Bem alvinho. Então, pra vocês terem o uniforme de primeira. Viu? Então, tenha certeza que tudo do melhor. Como vocês sabem, se tem a camisa, tem o short. Então, short, ó. Short caque. Então, esse que é o caque. O marrom não é aquela coisa que o pessoal fica... Então, o caque mesmo. No padrão. Um cordão de qualidade. Tudo direitinho. Então, venham adquirir o seu short caque. Tá em promoção na lojinhas. Ó, tá em promoção. Tava em promoção maior ainda, mas acabamos o estoque que tinha passado do limite, né? Vendi pelo preço de custo, que foi o preço que eu comprei. Só que agora já tá no preço normal. E aqui vem o short do bombeiro. O do bombeiro tem um símbolo, né? O do bombeiro carrega o símbolo do bombeiro. Então, também tá em promoção pra quem tá comprando as coisas separadas. Entra na lojinha. É uma lojinha do Zap, que ele tá divulgando nos grupos aí pra você. Vou deixar o link aí no vídeo, na descrição do vídeo. Vocês vão querer ler o texto que tá ali embaixo. E aí vai ter um link. Você clica, vai direto pra lojinha. Essa lojinha funciona pelo Zap. Ah, o pijama. Ó, gente. Pijama de altíssima qualidade. Algodão puro. Maravilhoso. Eu levei cinco pra mim, porque é ótimo pra dormir. Delicioso, ó. Ó, o bicho é delicioso demais. Então, o pijama, que é o short branco e a camisa branca. Ah, professor. É... O que foi? Alguém tinha falado alguma coisa aqui comigo, rapaz. Cadê que anotado aqui? Pra eu mostrar pra vocês. Uma coisa que não tá... Que o pessoal tá tendo dificuldade. Não achei, não achei. Depois eu acho aqui. Mas aqui, ó. Pijama. Um pijama na cor branca. Calção até o joelho e camisa. Então, ó. Calção até o joelho e camisa. Por isso que ele é um pouco mais longo, gente. Que ele tem de ir até o joelho. Calção até o joelho e camisa. Do jeito que tá no documento oficial dos batalhões. Entenderam? Aí tem o quê? Já falei dos shorts, educação física, pares de meia, calçadinho, cinto, camisa. Que são os uniformes de instrução do guerreiro. Agora eu vou falar do descanso do guerreiro. O guerreiro precisa de travesseiro. Tem um travesseiro aí, gente? Ó. Travesseiro. Retangular. Como tá no documento. Como é que o documento fala do travesseiro? Deixa eu ver se tá aqui. O documento, ele fala bonito aqui. O travesseiro, meu Deus. Olhando pela lista deles aqui, gente. É confuso pra achar as coisas. Ele mistura, ó. Lençol, fronha. E aí já joga o travesseiro lá embaixo. Ah, mas aqui só botou travesseiro. Mas não chegou a dizer o tipo de travesseiro. Como que é retangular. Mas a gente sabe que o travesseiro, ele tem de ser retangular. Tem um tamanho oficial, 50 por 70. A gente tá usando espuma da NASA, ó. 50 reais. Não é travesseiro vagabundo, não. Espuma da NASA. 50 reais. Ó. Você vai comprar pra dar de presente no Natal pra sua mãe. Vou botar na lojinha hoje de promoção. Vocês vão gostar e muito. Aqui, ó. Pra democratizar. Olha aqui. O pessoal tá explorando aí, gente. A farda nova. Né? Na malha. No hipstop. Né? Da Santanense. De altíssima qualidade. Com a marca d'água. Aqui a calça. Do uniforme. O pessoal tá explorando aí. Vendendo esse uniforme. Por... 290 reais. Né? Tão metendo a faca no pessoal. Cobrando caro pelos uniformes. Ó. Aqui tá chegando o uniforme atrás do uniforme. E nós estamos vendendo aqui. A calça e o saiote. Por apenas 200 reais. Se comprar separado, é 120 o saiote e 90 a calça. Dá 210. Comprando junto, 200 reais. Comprando dois conjuntos, 380 reais. Sai a 190 a cada conjunto. O pessoal tá cobrando 290 por um conjunto. É mais do que um peru. Então você aí, policial militar, que vai ter que trocar de farda agora, compre aqui. Ó. Você vai pagar 200 reais em vez de 290, em vez de 270. É o dinheiro do peru. Pelo amor de Deus. O aumento foi baixo demais. 4% no soldo, 4% na gap. É horrível. Pra 4 anos sem salário, é 1% por ano de aumento. Com a infração que a gente teve, não cobre nem infração de 3 meses. Então, gente, o saiote todo no padrão. Ó. Com os símbolos mordados. Em altíssima qualidade. A bandeira da Bahia. Né? A marca d'água. Tudo certinho. Excelente qualidade. Mandei fazer pra acabar. Ó o cordão de dentro. De altíssima qualidade. Tudo, tudo do bom e do melhor pra vocês. Então, a sua farda aqui, ó. Você que é policial militar, corra pra vir pegar seu fardamento novo aqui. Aqui, com o professor Justiça Vupena. É o meu presente de Natal pra todos os policiais militares que estão pagando 290 reais aí, em tudo quanto é lugar. Aqui você vai pagar apenas 200 reais. Então, corra pra garantir o seu fardamento. Continuando. Já falei do travesseiro, que é 50 reais. Né? Você vai precisar do lençol. Aqui, ó. Do lençol. Um lençol de elástico que não amasse. Uma excelente qualidade. Então, é um lençol de elástico pra forrar a cama. Né? Que não amasse facilmente. Tem que ter uma excelente qualidade mesmo. Pra você não comprar aquele lençol e ficar lá se mordendo pra ter de passar. A fronha, pra botar no travesseiro. Também. Excelente qualidade. Né? Padrão. Mostrei tudo quanto é lugar. A famigerada coxa de fustão. Gente, olha o documento oficial da Polícia Militar. Vamos ler aqui. Uma coxa de fustão branco. Uma coxa de fustão branco. Eu recebi bronca, né? De dois lugares. Dizendo que eu tava induzindo os alunos a fazer macete. Levar o pedaço de pano. Inclusive, né? O capitão esteve aqui e me entregou o pedaço de pano. Dizendo que eu tava vendendo tira de fustão. Dizendo que aceitava a tira. Pra fazer o padrão da cama. O padrão de segunda. O padrão de terça. O padrão de quarta. Dizendo que eu tava lesando. Além de tá lesando os meninos, prejudicando eles todos. Que parece que tem batalhão aí. Teve bacon aí que acertou a tira de fustão. Apenas uma tira. Pra fazer o padrão. Só que essa tira, ela é formada através da coxa. Você pega a coxa e dobra ela no padrão que vai ser dado. Talvez 25 centímetros. Direitinho. E aí faz o padrão pra botar em cima da cama. Quem dorme e se cobre com ela, tudo bem. Muitos nem fazem isso, né? Pra deixar ela toda arrumadinha pro dia seguinte. Mas, o pessoal, todo mundo revotado. Dizendo pra mim. Professor, eu sou induzindo aí negócio de tira. Nós não queremos tira. E olha que o pessoal tá vendendo essas tiras aí, gente. Por 60 reais. Com uma coxa de fustão inteira, você faz 4 tiras. Eu vendo a coxa de fustão inteira por 90. Então é melhor. Vocês aí que estão comprando tira. Pega. Corta aqui em 4. E faz 4 tiras. Às vezes gastar 240, vocês gastam 90. Aonde aceita a tira. Não tô mandando fazer tira. Aqui no documento oficial, manda, exige o quê? Coxa de fustão. Mas, né? Nem todo lugar vai cumprir o regulamento oficial. Provavelmente o coronel não fez distoria em todos os lugares que tava tendo curso de formação. E não deu uma olhada que o pessoal tava fazendo armações. Isso é uma coxa de fustão inteira. Ela é grande. Ela passa de 2 metros. Ela forra a cama inteira. Então, gente. E isso é uma coxa de fustão inteira. E fustão de alta qualidade. Não é aquele fustão ferrado, não. É aquele fustão que você vai guardar, dar de presente pra sua avó, pra sua mãe, que gosta, que é um produto de alta qualidade. Não comprei porcaria, não. Então, cuidado aí. O pessoal pode estar querendo enrolar vocês. E mostrar que... Ah! Aqui é mais barato. Aqui é isso. Pegue os preços todos da gente. Examine, viu? Examine a nossa lista. Quer comprar coisa separada? Venha comprar separado. Quer comprar o seu completo? Lógico que o preço do separado não é igual a quem compra completo. Sempre tem um real a mais, dois reais a mais, três reais a mais. Cada produto tem um valor a mais. Mas, quem compra completo, o do bombeiro meu sai por 970. Aí tem gente dizendo aí, o meu, tem gente divulgando listas aí. Aí você soma, ah, o meu dá 700 reais. Dá 700 porque ele não tá multiplicando. Se você somar esses valores aqui também, ó, você vai dar 700. Que aqui é o valor unitário do produto. Quando você vê duas toalhas de banho na Cozumarinho, 30 reais, não são as duas por 30. Cada uma custa 30. Dois cadeados, R$19,90. Cada cadeado custa R$19,90. É... Cadê aqui? Dois shorts térmicos, R$39,90. Não. Não são dois shorts térmicos, R$39,90. É cada um. Então, aqui não tá multiplicado. Então, tem gente que tá divulgando. Copiaram até nossa lista. E divulgam isso aqui, ó. E diz, ah, o nosso fecha por 700. Mentira. Só dá orçamento pra você quem vai pessoalmente lá. Então, o pessoal quer ludibriar vocês. Vocês já me conhecem. Eu luto por vocês há anos. Não é o pessoal de 2019, não. É mais novo. Me conheceram agora nessa luta dos homologados. Gente, eu não faço isso pra ganhar dinheiro. Vocês sabem o que eu já conquistei. Já era pra eu estar de volta do Canadá. Mas eu amo o que eu faço. Eu amo estar lutando pela corporação. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar foi quem deu tudo pra mim. E se minha filha hoje mora no Canadá, se eu tenho a vida que eu tenho, foi graças ao meu trabalho, ao meu cursinho e aos meus alunos que fizeram isso. Então, eu faço isso por missão. Então, se vocês quiserem colar comigo, venham, serão bem recebidos, que a gente vai fazer o melhor pra vocês. Um Feliz Natal pra todo mundo aí. Um Feliz Ano Novo. Que Deus ilumine vocês bastante. Querendo qualquer coisa, entre em contato aí. Reserve logo. Entra no link da lojinha do Vendizap e joga duro. Garanta o seu. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. A vida é dura pra quem é mole. Então, vamos pra cima deles! Caveira!